Só não contava com o choro, que a saudade do futuro, tinha que comprar de mim Agora tá distante, vai, vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, iaiai, quem abre também fecha a porta Te perder, foi a dor mais linda que eu senti na vida Sem você, joguei bebida na ferida Te perder, foi a dor mais linda que eu senti na vida Sem você, joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Agora tá distante, vai, vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, iaiai, quem abre também fecha a porta Te perder, foi a dor mais linda que eu senti na vida Sem você, joguei bebida na ferida Te perder, foi a dor mais linda que eu senti na vida Sem você, joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Parece um bom negócio Não pensei na sua beleza Na piradinha tinha certeza E foi naquela sede ao pote Eu vim vesti pesado e dei sorte Agora, para tudo pra me ouvir Tem um turno de notícia, uma boa, ou tá ruim com você que beberam É que a gente, esse carro, não estude, pede pro cruzeiro Somei por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Caso amor brilhado, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, traga o carro evitado E janta fora e copina, garanta as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa E imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca Agora, para tudo pra me ouvir Tem um turno de notícia, uma boa, ou tá ruim com você que o primeiro É que a gente, esse carro, não estude, pede pro cruzeiro Somei por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Caso amor brilhado, a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, traga o carro evitado E janta fora e copina, garanta as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa E imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca Chama papá Ui Música 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 Música